Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez nessa maratona para certificação Core do Alteryx, maratona de preparação e hoje para a gente aprender um componente que faz o inverso do componente Crosstab se você não sabe o que é Crosstab, nem o que é esse componente, dá uma olhadinha na playlist aqui embaixo do Alteryx que eu mostrei para vocês o que ele faz, tá? Então, o Crosstab, ele transformava a linha em colunas hoje chegou o dia da gente aprender como é que a gente faz para transformar colunas em linhas Bora lá? Bom pessoal, então aqui vamos no comentário, na nossa barra de pesquisa e vamos procurar o componente de hoje que é o Transpose Transpose, ó, Transpose a gente usa hoje, pessoal, o Crosstab para transformar linha em coluna o Transpose é para fazer o inverso, é para transformar coluna em linha, tá bom? o Crosstab transforma linha em coluna, o Transpose transforma coluna em linha então vamos ver como é que isso funciona, ó, vou clicar aqui no exemplo tenho aqui o meu, minha base de teste, já vou dar aquele run, né, para carregar ela para dentro do meu projeto, ó nossa base de teste está usando um Text Input para quem não sabe como serve esse componente, dá uma olhada na nossa playlist que eu já expliquei o Text Input, né, você insere manualmente dados no seu projeto então eu tenho aqui, ó, produto, categoria, eu tenho um campo de média de vendas mensal e aí eu tenho as vendas por mês, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e vai até dezembro beleza? esse é o banco de dados, então é um banco que ele tem, ó, o produto, a categoria, o... censura, né, para qual público, qual é o público alvo, né, a idade e aí a gente tem a média mensal de vendas desse produto e depois a venda efetiva por todos os meses do ano, de janeiro a dezembro, beleza? então imagina que em vez de eu querer trabalhar com janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto até dezembro como colunas, eu quisesse trazer, ó, o produto, a categoria, a censura a idade alvo, né, a média e eu quisesse essa informação trazendo os meses por linha então janeiro valor, fevereiro valor, março valor eu tivesse as linhas me dizendo os meses e não as colunas para isso eu utilizo o transpose então a gente vai pegar aqui o transpose, ó eu tenho key columns o key columns, ele funciona como aquelas colunas que vão ser a base do seu dataset, tá aquelas que vão continuar intactas como elas são originalmente então eu tenho, ó, produto, categoria, a idade sugerida e a média mensal de vendas eu vou manter como colunas aí eu coloco elas aqui no key column, tá vendo? nessa primeira parte do configurador aí eu venho na segunda parte do configurador, ó, e eu tenho data columns que aqui eu vou falar pra ele o que que eu quero que ele transforme em linha então eu vou pegar aqui, vou pegar todas as outras colunas, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e vou selecionar no data columns aí o que que ele vai fazer? ele vai pegar todas essas colunas aqui e vai transformar em linhas então basicamente ele vai transformar em duas linhas, né uma vai me trazer o título da coluna que no caso é o nome do mês, né e a outra, a outra, na verdade ele vai transformar essas colunas todas elas vão virar linhas mas essas, todas essas colunas vão se resumir em outras duas, né vão agregar em duas uma que me traz o nome dos meses e a outra que me traz os valores dos meses, tá bom? hoje a gente tem uma de janeiro, uma fevereiro então a gente tem 12, 12 colunas, de janeiro a dezembro isso vai se resumir agora eu vou trazer tudo isso pra linhas quando eu trago tudo isso pra linhas obrigatoriamente eu preciso ter duas colunas uma que vai me trazer o nome dos meses, né que é o cabeçalho das colunas hoje e outra que vai me trazer os valores que já estão nas linhas atuais então eles vão trazer, isso vai ser trazido pra uma pra uma outra coluna de valores tá bom? então vamos ver como é que funcionaria isso, né ó, coloquei aqui, ó os meses, né de janeiro a dezembro quando a gente dá o run no transpose olha o que ele fez, ó aqui a entrada, né como os dados eram na entrada então, ó, reparem coluna de janeiro, fevereiro, março até dezembro e como é que ficou na saída? na saída, ó uma coluna é o name e a outra coluna é o value o name nada mais é do que os cabeçalhos daquelas colunas que eu pedi pra ele inverter e transformar em linha então, ó, de janeiro até dezembro eu vou ter sempre janeiro até dezembro essa sequência por quê? porque eu vou ter pra cada um dos produtos, categorias e idade sugerida e média mensal média de venda mensal, tá? pra cada linha que eu tinha originalmente não, então reparem essa linha 1 ela agora vai virar 12 linhas ela vai se transformar em 12 linhas por quê? uma pra cada mês porque eu fiz aqueles meses virarem aqueles meses que estavam em coluna virarem linha, certo? então agora eu tenho ela 12 vezes aí a linha 2 ó a linha 2 que é o office supplies depois de 12, ó depois de 12 na 13 ela começa e vai até a 24 depois eu tenho a linha o que era a linha 3 agora ela começa na 25 e segue 12 pra baixo, né? até a 32 e assim 25 até a 37 e assim sucessivamente, tá bom? então é dessa forma que a gente faz esse transpose, né? a gente traz as colunas pra registros de linhas e sempre a saída vai ficar uma coluna chamada name e outra chamada value ah, mas eu não queria usar esse nome name e nem value eu queria chamar essa de mês e essa de valor vendido né? como é que eu faço isso? pego o componente select conecto ele na saída do meu transpose e aí quando eu fizer essa conexão eu renomeio minhas colunas renomei a coluna name e renomei a coluna value tá bom? então pra mexer no componente select assiste os vídeos que estão aqui na playlist do Alteryx que eu já ensinei esse componente pra vocês, tá? então aproveita lá e você já aprende mais um e vai conseguir combinar esses dois pra ter o melhor resultado aí no seu projeto tá bom? mas esse transpose, gente neste caso a gente trouxe o que? uma coluna que tinha o cabeçalho como um texto e valores numéricos, né? que eram os valores de venda e se eu quisesse trabalhar com os campos texto mesmo? tá? então por exemplo eu vou querer que na linha fiquem os produtos tá? e eu quero que a coluna produto ela fique intacta e eu quero que essas colunas aqui o categoria a idade sugerida e a média mensal se transformem em linhas pra cada produto então cada produto agora ele vai ter três linhas, né? o gráfico vai ter a linha 1, 2 e 3 em cada uma dessas linhas eu vou ter a categoria a idade sugerida e a média mensal então como é que eu faço isso? eu venho aqui coloco o produto como aqui colo certo? venho no data colo e coloco os três que eu quero trabalhar né? então aqui ó categoria idade sugerida e média mensal e aí eu dou o run quando eu dou o run vou olhar pro meu resultado olha só como ficou de novo, né? todas as colunas que eu selecionei se transformam em duas uma de name e uma de value que uma é o cabeçalho que eram essas colunas e a outra vai trazer os valores que estavam nessas colunas ó então agora ele me traz na coluna name pro produto graphic grafing calculators eu tenho uma linha que é o category uma linha que é a idade sugerida e uma linha que é a média mensal eram as três colunas tá vendo? uma de category uma de idade sugerida e uma de venda mensal média de venda mensal então eu tenho aqui ó uma linha de categoria idade média de venda e os valores que estavam dentro delas né? então pro graphic calculator quando a gente olha aqui ó no graphic a categoria era general a idade acima de 13 e a média mensal 84.020 então agora eu tenho ó na categoria o value general na idade sugerida ó acima de 13 e na média mensal 84.020 beleza? então ele vai esse esse componente o transpose ele vai funcionar pra qualquer tipo de dado tanto pra campo texto quanto pra campo numérico tá? e você pode ter dados diferentes né? então aqui por exemplo eu tenho o média mensal é um campo numérico esses dois aqui eram colunas que eram texto né? campo texto e eu posso trazer qualquer um desses tipos de campo pra linha usando o transpose beleza? então é pra isso que serve pessoal o transpose ele faz o inverso do cross tab no cross tab a gente transformou linha em coluna aqui a gente transformou coluna em linha tá bom? espero que vocês gostem essa é mais uma macro mais avançada que faz parte da certificação core do Atrix tá bom? bom pessoal então esse foi mais um componente do Atrix nessa maratona nossa aí de aprendendo os componentes pra certificação core né? espero que vocês tenham gostado se você trabalha com banco de dados mais avançado trabalha com conexões web com string esse é o tipo de componente que vai te ajudar muito no seu dia a dia beleza? lembrando né pessoal pra quem tá chegando a primeira vez no canal não esquece de deixar o like se gostou do conteúdo compartilhar se inscrever muito importante né? no final do vídeo aparece um botãozinho aqui no meio da tela aproveita esse botão se inscreve no canal porque a gente precisa a gente precisa não né? a gente tem o objetivo de tentar chegar em mil inscritos até o final desse ano de 2020 contamos aí com a sua ajuda do outro lado beleza? valeu galera até a próxima tchau 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 tchau